Aqui gente, você tem o registro central, aí você tem aquela caixinha que não vale nada. Já pensou uma casa que você coloca 10 caixinhas na casa, aí você tem que ficar trocando esse reparo aí que não funciona a cada 3 anos. Aí a solução aqui, para não tirar o abastecimento da torneira, coloquei aquela válvula on-off ali. Quando vier alguém na sua casa, você só liga e desliga. Mas você consegue manter o registro aberto e vem água para a torneira. Agora está desligado, está vindo água para a torneira.